Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né, meus amores? Bom, a gente vai precisar desse aviamento aqui, meus amores, tá? Ele é um cordão lindo, lindo, viu? E tem preço bom, e tem lojinha que vende por metro, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedacinho de feltro, usar pegamil, tesoura e estraça. Cordão de estraça, tá? Então, vamos lá! A cola quente, vocês colocam bem pouquinho, pra não sair em cima do tecido, tá, meus amores? Pro acabamento não ficar feio, se vocês não tiverem a pegamil, tá bom? Vai ficar assim, meus amores. Aqui, eu fiz com quatro voltinhas. Aqui, eu fiz com três voltinhas, tá? E vamos deixar secar. Aqui, eu fiz com duas voltinhas. E vou fazer isso aqui. Fiz isso. Como ela não fica redondinha por conta do acabamento dela, então, eu fiz uma gotinha com ela, tá certo? E vamos pôr pra secar. Vamos precisar, meus amores, de bordado inglês, tá? Esse aqui, ele tem cinco centímetros, ó. Cinco centímetros, certo? Então, a gente vai precisar de dois pedaços de bordado inglês, de, aqui, ó, dois de quarenta centímetros por cinco centímetros. Dois. Dois. Um, dois. Vamos precisar de um pedaço de trinta e cinco, tá? Trinta e cinco por cinco, certo? E a gente vai fazer o seguinte. Então, é bem fácil, meus amores. Ó, dois são de quarenta centímetros, tá? E um só é de trinta e cinco. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai alinhavar cada uma delas, tá, meus amores? Desse jeitinho aqui, certo? Mas, como é que a gente vai alinhavar? Primeiro, a gente vai alinhavar... É bem simples de entender, ó. Primeiro, a gente vai alinhavar próximo das pontinhas. Segundo, a gente vai alinhavar no mesmo lugar, só que vamos tirar as pontinhas. Terceiro, a gente vai alinhavar... Bem rente ao desenho. Seja qual for o desenho que tiver aqui, é bem rente a ele, que a gente vai alinhavar, certo? E vamos cortar. Então, o primeiro, a gente não corta. Vai com as pontinhas e tudo. Alinhavou, tá pronto. O segundo, a gente corta as pontinhas, tá? A olho mesmo. Não precisa ter medo, não. A olho mesmo cortou as pontinhas. O terceiro, a gente vai cortar bem rente ao desenho, seja qual for o desenho que tenha, tá? Porque cada bordado inglês tem um desenho. Então, a gente vai cortar bem rente ao desenho e vai alinhavar bem rente ao desenho, tudo bem? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pega a tesoura... E vai cortar bem rente... Ó, meus amores. Ao desenho. E vamos alinhavar ali. Então, vai ficar assim. Então, ficou desse jeitinho, meus amores. Agora, é muito simples. É só puxar a linha. A primeira parte, que é a menor, a gente puxa um pouco mais juntinho. A primeira parte, que é a menor, a gente puxa um pouco mais juntinho. A primeira parte, que é a menor, a gente puxa um pouco mais juntinho. Então, meus amores, bem diferente das flores que eu já ensinei, essas aqui, essa flor, né, a gente não junta muito. Não junta muito. É só um pouquinho, ó. Aqui ficou um vão, aqui também, ó. E aqui também, tá? Nas três, fica um espacinho no meio, certo? Então, vamos lá. Vamos montar a nossa flor. Com a cola quente, vocês coloquem bem pouquinho aqui, só pra juntar as pétalas. Nós vamos pegar um pedacinho de feltro. E ela vai ficar assim, meus amores. Simplesmente maravilhosa, linda, 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 tá? Então, vamos lá. Olha que lindo que ficou, meus amores. Tá? Olha, sobreposto, tá? Deixa eu mostrar aqui na luz pra vocês, ó. Viu? Ele vai aqui no meio, assim que secar. E ficou assim, meus amores. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Olha, olha que linda que ela ficou. Maravilhosa, né? Muito, muito, muito delicada, meus amores. Ela é delicada demais. Viu? Uma arte muito chique. Ainda tá secando. Ideia. Música Música Então ficou assim meus amores Ainda está secando né Olha que coisa mais linda meus amores Olha isso Então espero que vocês tenham gostado Estejam gostando Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Deixem um like Compartilhem o vídeo Viu meus amores Por favor compartilhem com seus amigos Parentes, amigas E também Muito meus amores Muito, muito, muito obrigada por todo o carinho Viu? Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti